Ela distingue-se do atual órgão regulador e supervisor em vários aspectos. Não apenas na nova denominação, mas também em novas atribuições e em novos instrumentos de intervenção para que tenhamos um mercado de seguros e de seguros mais sólido, idóneo e em consonância com as orientações que têm sido dimenadas pelos distintos órgãos em que nós participamos no âmbito da regulação e da supervisão do sistema financeiro. A experiência recente do nosso país veio recordar-nos que é preciso termos uma supervisão eficaz do sistema financeiro, quer do sistema bancário, quer do mercado de capitais e agora também do mercado de seguros, de resseguros e de fundo de pensões.